Bom, mano, vocês não devem estar vendo nada aqui agora, nada, 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 mas tô chegando aqui novamente num lugar aí, vamos lá, que susto, mano, eita, 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 mano, tá tudo diferente aqui, velho, deixa eu ligar a minha lanterna, mano, tá tudo muito diferente, olha isso, bom, vamos começar o vídeo aqui, acho que eu vou começar o vídeo aqui mesmo, que isso, cara, isso aqui vai lá embaixo, bom, vamos começar o vídeo aqui, vamos lá. Mano, sinceramente, eu tô bem em choque desse lugar aqui, mas vamos lá, então, ih, como é que vocês estão, mano, tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, estamos aqui novamente nesse lugar que é um hotel, um hotel gigante, que está abandonado e ainda tem algumas das coisas aqui dentro e primeiramente eu vou dar uma barredura pelo lugar pra gente ver como que tá o lugar e depois, e depois eu vou contar pra vocês um plano que eu tô em mente, mas bom, vamos deixar de enrolação, vamos dar uma olhadinha e ver como que o lugar tá hoje em dia, bora. Olha, ainda as máquinas de secar ainda estão aqui, né, acho que é secadora e lavadora, não sei, tem algumas roupa aqui, parece, roupa mesmo, tem cueca ali, tem outra máquina aqui, ó, corotinho, tem o calendário de 2016, cara, 2016 o calendário, e aqui, ó, tem algumas coisinhas dos trabalhadores, ó, o pessoal que trabalhava aqui, ó, tem uns papel aqui também, ó, tem muita coisa, aqui, ó, se eu não me engano é cabide, que tá aqui debaixo, olha, ó, cabide, ó, falei? Bom, ainda não vou ficar relando muita coisa não, mas bora lá passar pra cá, deixa eu ver, é, aqui é uma salinha, tipo, como se eu fosse uma, como posso dizer, uma dispensa, muita coisinha de gelo e tem muito cocôzinho de cachorro aqui, eu acho, cachorro ou gato, aqui já vem a sair na cozinha, olha, algumas das panelas tá aqui e tão trincadas, velho, elas não estavam assim, ó, estavam inteiras, mano, caraca, olha a pia, que isso, diabo verde, limpa forno, misericórdia, aqui, ó, vamos ver, maluco, olha isso, mano, tá muito diferente, tá sujo aqui o chão, mas aqui, ó, tinha muito mais coisa, olha, exaustor ainda tá aqui, alguns dos temperos tão aqui, ó, tem um avental ali, ó, uma gaveta, olha, peneira, tem as coisas aqui ainda, olha a tempera, olha os pratos, olha os pratos, velho, caracolinha, velho, olha o outro calendário de 2016, mais pratos aqui, aqui, ó, tem prato também, olha, prato, tem prato aqui, ó, olha, aqui já é papel de 2014, deixa eu ver, nossa, mano, aqui derrubaram o óleo aqui, que isso, sei lá, acho que é pra limpar a mesa, né, acho que é, não sei, mas ó, tem muita coisa aqui, deixa eu ver o que tem aqui, tem uns copos ali, ó, nessa parte da frente aqui agora, é um restaurante, mas não tem como eu ir, não tem, não tem como eu ir por conta que é muito, muito arriscado eu me expor ali, vocês devem estar entendendo já o porquim, né, e vocês devem estar escutando muitas vozes, mano, mano, esse lugar que tá cheio de gente ali, mano, e como é longe, eu tive que vir e tô aqui, mano, então, vamo lá. Aí aqui, ó, tem mais alguns pratos, e agora a gente pega pra cá, ó, porque aqui, eu sei que tem um banheiro aqui, é um banheiro, tipo uma salinha, olha, tem uma salinha, porta-copos, aqui coisa de chave, olha, aqui ficavam algumas chaves, aqui dentro, olha, várias chaves, ó, legal. E saindo pra cá, desse lado a gente já tem acesso a escada pra subir pro andar, e aqui a gente volta exatamente na onde a gente entrou, porque a gente entrou na porta ali no final, olha, tem muito cocôzinho aqui, deve ter cachorro aqui dentro, mas e essa porta aqui? Olha, tentaram travar a porta, tentaram travar. Nossa, mano, travaram mesmo, olha, aqui tem muita, muito documento que tem informação do lugar, então não posso mostrar muito, mas olha aqui, botaram um cadeadinho aqui, ó, pra travar esse lado, só que aqui era como se fosse a câmara primária, sabe, do hotel. Caraca, velho, e aqui tem muito documento, muita informação daqui, sabe, não só daqui, como de funcionários que trabalhou, então, nessa parte aqui eu nem vou ficar olhando nada por conta dos nomes, mano, mas bom, olha aqui, tá aqui ainda, olha aqui ele aqui, o relógio de ponto, cara, olha, você colocava o cartãozinho aqui, abaixava, e ele dava o ponto do horário, caramba, que legal, e do lado tinha um suportezinho dele, e tinha um armário aqui também, bem na primeira vez que eu vi, tinha armário aqui, tinha tudo, olha, elevador de pratas, pra mandar lá pra cima, mas bom, atrás dessa porta, tá a nossa escada. Olha aí, ó, aqui é a escada, aqui é o elevador, a gente passou a porta ali agora, e vamos subir, mano, tem muito cocô de cachorra aqui, velho, muito, mas bom, vamos subindo. Mano, tá um fedor isso aqui, velho, juro que eu sei isso. Bom, vamos subindo, aqui a gente já tem acesso ao primeiro andar, e, mano, tá um fedor isso daqui, eita, o hotel tá rachando, velho, olha aqui o que fizeram, a porta tá travada, ó, pra não abrir aqui, ó, mas abre, 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 pior que abre, será que o elevador tá aqui? O elevador não tá aqui, olha, mas não abre, tem um prego, tem um parafuso ali, ó, que susto. Olha, primeiro andar, que a gente já soa pro segundo, mas aqui, ó, todo chão tá meio, meio paro, olha. Caramba, mano, todas as portas tão fechadas, todas, sem exceção. Caraca, velho, eu vou dar só uma olhadinha, mais ou menos, acho que eu vou nesse aqui que tá bem estourado. Quarto número 103, só vou dar uma olhadinha nesse daqui, pra gente ver como que tá esse quarto aqui. Mangueira, lista telefônica, banheiro. Eita, e aqui, o quarto. Mano, olha pra ver a cama ainda, colchão, aqui já tá faltando um colchão, ó. Caraca, velho. Que doideira, mano, que doideira. Um hotel, um hotel gigantão abandonado. Sabe o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar olhando muito todos os quartos, não. Eu vou olhar alguns, porque a grande maioria tão travado, olha. Tá travado aqui, tá travado ali. Escuta, eu ia andar aqui em cima. Como a grande maioria tá travado, eu não vou ficar abrindo todos, não. Mano, eu acho que o que vira é a gente subir, né? Mas antes, só quero olhar o último quarto, mas eu tô com medo de ir lá no último quarto. No último vídeo que eu vim com o Luan aqui, vocês sabem o que a gente encontrou ali, né? Vou ou não vou, velho? Subo ou vou vir? Subo ou vou vir? Mano, eu vou vir, vou vir. Olha, aproveitar já que eu vou dar um bisu aqui, ver como que tá. Nossa, olha isso que diferente. Credo. Olha, tem coisa de pela os colchão, as camas. Olha. Caraca, Leio. Mano, tá estranho esse lugar, hein? Tipo, tá estranho desde a hora que eu cheguei. Olha isso. Eu não lembro de estar tão destruído assim aqui o lugar. Deixa eu ver. Não vou entrar todos, não. Só vou abrir, só pra ver. Olha, tem uns baldes aqui, ó. Credo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pra gente ver. Fica com uma armada, olha aqui, ó. Cadê isso? Eita. Não vou abrir esse quarto, não, velho. Vou ver pra vocês. Vai. Opa. Nossa. Opa. Opa. Mano, tá diferente aqui, mas... Caramba, eu senti um bicho aí. Tá diferente, mas na última vez, nesse quarto, a cama tava forradinha, bonitinha, cara. Mano, tá muito estranho. E tá fedendo muito esse quarto aqui. Fedendo muito. E olha, aqui já sai no próximo, ó. Olha aqui o banheiro. Olha essas marcas de pé. Olha isso. Olha isso. Olha a cama de lado, olha. Caraca. E a porta aqui pra ver. A porta aqui, ó. É daqui, ó. Mas, bom. Vamos... Vamos saindo. E vamos subir. Eu vou pegar e vou subir pros próximos andares, pra gente ver como que tá. Mas, passando aqui, ó. Nossa, tá muito zoada a estrutura, parece. Mas, vamos subir aqui pra gente ver. Olha, tá tudo travada. Olha ali também travada. Olha o chão. E aí tem que ver que as portas tão abertas. Segura o mar. Hum, acho que eu jurei que eu tinha visto um rosto no buraco da porta. Caraca, velho. Olha aqui as cobertas. Do jeito que tá bem destruído, bem diferenciado esse lugar. Olha. Aqui é de carpete, ó. Aqui é de carpete o chão. Ou pelo menos ainda tem, né? Olha o banho, é tudo... ...zoadão, né? Será que era esse quarto aqui? Ah, não. Aí era o de baixo mesmo. Que era forrado, mas olha. Tipo, o lençol tava esticadinho certinho. No quarto de baixo lá. Olha. Tem até as cortinas. Agora que eu tô reparando. As TVs quebradas. Caraca, velho. Bom, vamos ir, vamos ir, vamos ir. Vamos dar um acelero aqui. Porque se eu ficar olhando todos os quartos... Não vai... Mano, o vídeo vai ficar com duas horas aqui de tamanho. Eu só vou dar uma... ...una corrida de olho, assim. O que eu vi mais diferente. Eu vou mostrar pra vocês, né? Mas eu vou ir filmando agora. Tá aberto aqui? Tá aqui o negócio? Não dá pra ver, né? Não. Não sei se dá pra sentar aí. Mas que tá aberto. Tá. E dá medo de enfiar o celular, deixa o celular cair. Um... Outro quarto. Eu não sei se dá pra vocês verem. Lá pelo celular lá dentro. Olha lá. Tá tudo aí. Eu vou abrir essa última portinha aqui pra gente ver. Porque senão aqui todas as portas estão abertas. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Alguém tava deitado aqui. Mano, será que não tem ninguém atrás dessa janela, não? Atrás dessa cortina? Mas que alguém tava deitado aqui. Alguém tava. Olha isso. Não, acho que não tem ninguém atrás aí. Eu acho. Mas vamos fechar a porta. Ela não fecha mais que isso. Pra que ela abri sozinha. E se aquela porta abrir, mano, eu não vou nem escutar aquela porta abrindo. Aqui então a gente tá em direção ao terceiro andar. E vamos lá. Vamos subindo aqui pra ver. O carro abrindo até o cima tá trocando ali. Nem sei quantas badaladas já deu, quantas não deu. Mas olha, vamos lá. Ai, ai. Será que essa aqui abre essa porta? Eu acho que essa aqui abre, hein, galera. Não, essa tá travada. Graças a Deus. Mas ó, pode ver que o elevador não tá aí. O elevador não tá. Olha, aqui já tá aberta essa porta. Olha aqui um telefoninho. Telefoninho da recepção. E aqui a porta já tá aberta. Tem umas luzes ali, ó. Luminário em cima da cama. Olha lá. Vou mostrar as hipiceras. Espera aí, deixa eu dar uma mexida no meu celular. Mano, eu não tava enxergando nada. O meu celular tava gravando. Olha ali a porta. Tombada. Aletra do corote. Tá tudo revirado. Ainda mais, é claro. A primeira vez que eu vim aqui tava intacto. Na segunda tava mexido. Na terceira tá pior. Ó, transcobertor jogada aqui. Deixa eu ver aqui. Carambinha. Olha ali pra ver. Ó, o colchão no chão, ó. Aqui, ó. Era uma das janelas que tava quebrada. Colocaram isso daí, ó. Pra travar um tapume, sei lá. Que trem doido é esse? Aqui é o cardápio, né? É, aqui é o cardápio. Aqui é o cardápiozinho. Bom, vamos continuando. Vamos continuando aqui, porque, velho. Esse lugar é gigante. Deixa eu ver se esse quarto aqui tá diferente. É, tá mais zoado lá, mexido lá no fundo. Mais mexido. Mas, bora lá. Aqui também, ó. Fizeram a mesma coisa, colocaram um tapume lá. E olha o tamanho dessa mão. Deus de misericórdia. Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui o banheiro. Trax. Ó. As lâmpadas aqui, ó. E aqui tá mais ou menos montadinho. Ó, tem coberta até. Dá pra pessoa até dormir aqui, se ela quisesse. Caramba, é tudo carpete, né, velho? Olha as cobertinhas tudo ali, ó. E, ó, ó o banheiro. Como que tá. Ó, chuveirinho, cara. Tem chuveiro, não sei. Não lembrava que tinha chuveiro em algum. Bom. Vamos dar uma acelerada aqui. Dá uma olhada aqui pra esses lados. E ver os próximos andares. E aqui que tem. Tá mexido ali. É, tá tudo normal. Aqui é uma vela, sei lá, se é uma lâmpada. Sei lá o que fizeram aí, mas tá aí o trem. Mano. Mano, todos os quartos são do mesmo jeito, da mesma forma. Tem uns quartos que é compartilhado. Tem uns quartos que é de casal. Tem uns quartos que é solteiro, sabe? E todos são iguais. Eu vou mostrar só os que são diferentes. Cá. Eu não acredito. Pela primeira vez, tem uma pichação dentro do hotel. Receba. Receba. Caramba, velho. Então, mano, não é só eu que... Que sei a entrada do lugar. É, isso é fato, né? Não é só eu, mas... Agora eu tô mais assustado ainda. Olha esse negócio, essa mesa. Mano, olha onde tá a mesa. Olha pra cima. Por que será que a mesa tá aqui, né? Bom. É, até então, a maioria dos quartos tá normal. Deixa eu ver aqui o final. É, aqui tá normal até então. É normal daquele jeito, né? Não sei porquê, mas dentro desses quartinhos aqui do final do corredor, aparenta muito que alguém dorme aí dentro. Aparenta demais. Tem até uma escova aqui, ó. Bom, vou dar uma olhadinha do outro lado ali. Pra gente ver como que tá. E quarto andar. Ainda tem mais dois pra gente subir. É, aqui tá de boa. Caramba, a pia do banheiro tá em cima da cama. Como assim? Pode ver que tá sem pia aqui no banheiro, ó. Porque a pia do banheiro tá em cima da cama. Tem um negócio verde ali, cara. Que é aqui, ó. Caramba, tem um negócio de passaporte. Tem um telefoninho, ó. Aqui o resto do telefone. Tem um sabonete aqui. Ah, é uma garrafa. Que isso? Olha, parece isso aqui. Ai, que susto. Coração chegou até a bater agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma... Dá uma besou aqui pra cá. A gente ir pros próximos andares. Deixa eu ver. Nada. Que isso? Olha aqui esse nada. Apocalíptico. Apocalíptico. Apocalí... Apocalíptico. Meu Deus, quase não saiu. Mas olha aqui. Vassoura. Esfregãozinho. Ó. Mais marca de pé. Muita marca de pé. Descalço. Bolacha. Isso é novo. Vidro quebrado. Ó, mais sinal de pichação ali, ó. Mano. Tá meio estranho. Tá bem estranho, velho. Bem estranho. Tá bem estranho. Tem alguém aí? Mano, não sei se pegou no áudio da câmera, mas fez barulho dentro do quarto. E não tá ventando, olha. Fez barulho aqui dentro. Seja lá o que for. E eu aqui não vou ficar pra ver. Vamos dar um... Um bisou no próximo andar aqui. Vamos, agora a gente vai pro quinto andar. Exato, exato. Quinto andar. Se aqui no quarto andar tem uma pichação, olha o quinto andar, olha ali, tem até chinelo aqui, velho. Olha aí o chinelo. Chinelo de mulher. Trinta e seis. É, de mulher, não é pra nem mim de mulher. Feminino. Não é? É, aqui tá diferente. Uma outra pichaçãozinha. Que isso, cara? Assim. É cinco andar, não era seis? Eu tô no quinto andar, eu achei que era seis. Aqui já sobe pro final lá. Tô perdido, ó. O elevador tá aqui, vamos ver se essa porta abre. A porta não abre. Fez barulho ali, velho. E aí E aí E aí Esse andar aqui tá me deixando um pouco assombrado Tem uma caixa de papelão ali Confesso que eu tava com calor Olha quanta bituca de cigarro O elevador de comida tá aqui Tem uma marca de mão lá dentro Credo Será que isso aqui abre? Não abre não 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 Garrafona de água aqui Esse andar E aqui ó Deixa eu ver essa garrafa aqui Se tá nova Mano a garrafa tá novinha Não tinha nem poeira na garrafa Vence quando? Na verdade Quando ela foi feita né Não vou ficar procurando Vence Vence Venceu em julho de 2022 Ela venceu já Então não tá tão nova assim Se bem que o líquido dela tá seco né Então não tá tão nova assim Que que é isso aqui Que que é isso aqui Ó fizeram de cinzeiro Ali aparece um cinzeiro Mas esse aqui é o que? Não tenho a menor ideia do que seria isso Você já passou a lanterna de carro Não sei velho Olha pra ver o banheiro Tem um balde aqui Tem um balde ali E tem aqui ó A toalha do hotel O hotel tá vendo? O hotel deve ter o nome ainda do hotel Com certeza Bom a gente veio pra esse lado A foto do lado de lá E eu queria ver muito aqui ó Subir aqui ó Mas olha isso aqui travando velho Não gostei disso Por que que essa porta aqui tá fechada? Ai meu Deus do céu Tem um pano aqui Tem uma camiseta aqui ó Mano eu não gostei de Nadinha De encontrar essa porta fechada Confesso pra vocês que eu não tô com um pingo de medo desse lugar Não tô nervoso, não tô nada Que isso cara Mas assim A gente não pode abusar também Eu vou olhar dentro dessa porta Pra ver o que que tem ali E depois eu vou explicar pra vocês O intuito que eu tô Não vai ser, não vai dar bom Não vai ser, não vai ser certo Não vai ser certo Mas vamo lá Vamo ver Tem tanta de boa Tem um short aqui E olha isso aqui Tá sem janela Tá sem janela Que susto Olha quanta bituca de cigarro aqui Tem outra short lá parece Ainda tá fazendo barulho aqui Olha quanta coisa de cigarro Quanta bituca Olha quanta coisa de cigarro Olha quanta coisa de cigarro Tem sangue aqui ó Mano esse aqui é seco velho Esse aqui é seco ó Esse aqui é muito seco Seco. Será que alguém se cortou aqui ainda tentando abrir esse vidro? Cigarro. Cigarro. Tem um short aqui. E aqui a janela. Mano doideira isso, velho. Agora eu não faço a menor ideia de que hora seja. Porque estou sem relógio. E a única fonte de hora que eu tenho é o meu celular que está gravando esse vídeo aqui agora nesse exato momento. Mas o que eu queria era fazer o seguinte. Tentar ficar o máximo de tempo que eu consigo aqui dentro. Talvez tentar virar a noite aqui dentro desse hotel. É uma coisa que eu estou tentando e planejando em fazer. Vai dar certo? Não sei. E eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Bom, eu estou sozinho porque achei muito arriscado trazer a Ellen. Ninguém dos meus amigos, meus primos, topou em gravar comigo. E por que eu não chamei o Lolo? É porque ele está viajando. Vocês devem estar acompanhando. Ele está em viagem. Então não teria como ele vir aqui comigo. Mas é isso. Estou aqui sozinho trazendo esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se gostou, deixe o like para ajudar o canal. Se inscreva. Comenta muito o que achou que o seu comentário é mega outro importante. Eu ia falar para vocês. Comentem aí se eu devo ou não passar a noite aqui. Mas quando esse vídeo aqui sair. Consequentemente se eu fiquei ou não já vai estar gravado. Então, é. Mas é isso. Deixe a sua opinião mesmo assim nos comentários. É isso. Então até daqui a pouquinho. Já já a gente volta aí. É isso. Bora. Até o próximo vídeo. Fui. Eu estou aqui no quarto ainda que eu falei que eu ia estar. E eu não sei o que aconteceu. Eu estava aqui sentado mexendo no celular. E eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. E eu não sei ao certo que barulho foi. Mas eu escutei um barulho vindo ali de lá de baixo. Mano, eu não sei qual andar. Quantos andares foi para baixo. Mas eu escutei um barulho muito forte lá embaixo. Meu Deus do céu. É barato. E eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. E eu escutei um barulho. Obrigado.